Ela comprova. Vou te mostrar agora, você vai entender exatamente do que eu estou falando. O motociclista, Darcy Ferreira, ele foi atropelado e ele teria fugido, o condutor fugiu sem prestar socorro. O motociclista atropelado, o condutor, o Darcy, saiu do local, como se nada tivesse acontecido. O caso, ele ganhou grande repercussão e a busca por esse motorista continua. Casos assim se repetem e causam revolta na família. Esse tipo de atitude, além de criminosa, é desumana. Nessa situação em específico, que deixou o Darcy sem vida, a busca pelo motorista que causou esse acidente continua. Já em Guarapuava, outro caso que chamou atenção recentemente, uma idosa foi atropelada. E mais uma vez, o motorista fugiu sem prestar atendimento à vítima. Em Guarapuava, na região central do estado, uma idosa de 74 anos foi atropelada por um carro importado. O motorista fugiu na contramão. Ele só foi localizado a 360 quilômetros do local do acidente, na região de Santa Terezinha de Itaipu, pela Polícia Rodoviária Federal. A situação só revoltou ainda mais a família. É triste a gente chegar num lugar e ver a mãe da gente pinchada, sem prestar socorro, né? Eu acho que ele, o horário que ele estava na rua, pra mim ele estava bêbado. Porque, vamos combinar, você bater numa pessoa, se ele tivesse sessão, ele tinha socorrido. A idosa segue internada no hospital. Ela fraturou a cravícula, quebrou duas partes da cravícula, três partes do pé e acho que duas ou três da parte de trás do carcanhar. Outro caso recente em que o motorista atropelou e fugiu foi registrado aqui em Cascavel. Darcy Ferreira estava de moto na BR-277, quando foi atingido pelo carro que fazia uma conversão em local proibido. O condutor para, pega pedaços do carro que ficaram caídos e foge do local. Outro carro acabou atropelando Darcy, que morreu no local. Eu acredito que realmente esse homem que estava nessa saveiro, ele jamais fez por mal de bater no meu pai. Porque pode ser que ele não tenha realmente visto, pode ser. Só que agora, a partir do momento que ele omitiu socorro, ele fez por mal. Ele foi mal caráter, sabe? Aí já é outra história. A Bruna, além de lidar com a dor de ter perdido o pai, agora está em uma força-tarefa para conseguir identificar quem teria causado o acidente. Está um pouco difícil, né? Porque a gente está indo nos lugares das redondezas, buscar essas imagens. Tem lugares que são solistos e tem lugares que nos pedem para aguardar um tempo, para nos dar um retorno, né? Mas a gente entende também. Então, nós estamos aí nessa força-tarefa para conseguir localizar o máximo de informações. Não é só questão do lado jurídico, mas também de peso na consciência. Fugir sem prestar atendimento é crime. E em caso em que a vítima infelizmente morre, a situação só se agrava ainda mais. Por isso que a regra dentro do Código de Trânsito Brasileiro é que quando ocorre uma morte no trânsito, ela seja culposa. A culpa se deriva de três coisas. Imprudência, negligência ou imperícia. Quando a pessoa foge do local e não presta socorro, além de ela cometer um crime autônomo, ela também aduza e deixa entender que alguma coisa a mais aconteceu. Estava embriagada e fugiu, não tinha habilitação e fugiu. Por que não prestou socorro? Por isso que tem, além do crime autônomo, as agravantes. Então, o conselho é, sempre que você se envolver num crime de trânsito, ou num acidente de trânsito que tenha ou lesão corporal ou morte, não saia do local, não fuja do local, porque isso pode agravar, inclusive, a sua pena final. No caso do senhor Darcy, a polícia de Cascavel ainda faz buscas para localizar o motorista. A polícia civil segue a investigação, já realizou algumas diligências, ouviu testemunhas e segue com o objetivo de identificar e localizar o veículo envolvido no acidente e o seu condutor, cujo desfecho foi fatal com a morte desta pessoa. O acidente pode acontecer com todos que compõem o trânsito de fato. Claro, algumas causas podem tornar isso um crime. Quando você ingere bebida alcoólica, quando você está acima da velocidade, mas a partir do momento que você se envolveu em um acidente e você omitiu o socorro, você deixou a vítima caída ou bateu em outro carro, as vítimas ficaram presas às ferragens, você sequer ligou para o socorro, saiu do local, aí com toda certeza nós estamos falando de omissão de socorro e de um crime de trânsito. Essa é a descrição. Seis e quarenta e um.